Bom dia, amigos da Bocha, de todo o meu Brasil! Estamos aqui em Boa Esperança do Tzu, terra da Bocha! Hoje, jogos classificatórios, semifinais e final. Jogos de Bocha Rafa da quinta região. Está tudo preparado, já foi feito o sorteio e já vai dar início na partida. Façam-se as suas apostas. Jogando a Araraquara e a Botica Ball. Bolinho jogado, bem jogado, eu vou do outro lado para pegar o melhor ângulo. Bom jogo meu amigo, bom jogo, bom jogo, vou daqui que aqui eu vou pegar uma imagem ótima. A galera ainda não, está chegando ainda no canal, ainda não chegou, vamos aguardar. Bola rolando, Jogos de Cavalos! A galera ainda não, está chegando ainda no canal. A galera ainda não, está perto aqui. Aqui, o Flaviano e o... Flaviano e o Reginaldo de Araraquara. Flaviano e o Reginaldo de Araraquara, da equipe de Jabuticabal. Zé Padim. Zé Padim. Zé Padim e Jair para o Jabuticabal. Vai bater cruzado, aparentemente, bola e bolinho. Vamos aguardar, correu, bateu. Bateu por tabela, hein? Excelente, excelente rafada. Uma precisão enorme na rafada. A equipe de Jabuticabal já vai analisar a jogada. Se ele vai rafar ou vai pontear. Vamos aguardar, vamos aguardar. Faça suas apostas. Vai bater ou vai rafar? Vamos fazer as nossas apostas. Eu aposto que a bosta é vermelha. É a vermelha. Vai para a rafada. Acho que vai bater o corta-bela. Atenção, preparou. Correu, bateu. Também pegou bem. O ponto ficou de quem? Vermelho. Ficou vermelho. O ponto ficou de Araraquara. Na arbitragem, Rogério e Alemão. A tática do Araraquara. Como ele está com bola de vantagem, eles vão para o jogo. Como o Raquinha diz, eles vão para fazer bastante ponto. Bate para fazer bastante ponto. E Rafa também para perder pouco. Atenção, preparado, concentrado. Correu, Rafa. Rafa, bolinha. Ficou com duas bolas no ponto. Está com duas bolas, uma bola de vantagem, a equipe de Araraquara. Eu vou pegar um ângulo melhor. Vamos ver a câmera aqui. Aí, aqui é o lance da partida como está. Duas bolas vermelhas no ponto e três bolas afastadas de Jabuticabal. Provavelmente, ele vai jogar uma bola entre o bolinho e a bola vermelha. Vai tentar aproximar a bola cinza o máximo. Vai aproximar o máximo da bola dele do bolinho. Atenção, correu, jogou no piombo, leve. Ele fechou um lado. Bom dia, senhor. Bom dia, senhor. Tranquilo, ex. Tranquilo, ex. Alaor é o capitão da equipe. Fala com seu parceiro. A ideia dele é levar a outra bola cinza para o canto esquerdo dele. Entrar no meio. Vamos ver se a jogada vai dar certo. Pode falar. Ele vai entrar com a bola entre a bola cinza e o bolinho. Vai jogar para lá. Vai tentar. Mas ele vai jogar para fazer seis. Atenção. Fabiano concentrado na jogada. Preparou, correu, jogou e... Pegou mal. Pegou mal. Não pegou bem. Já comecei no lugar certo, rapaz. Você tem velho aqui, ó. Olha, rapaz. Você tem velho aqui, ó. Agora o jogador Flaviano vai... Esses seis pontos que eu perdi aqui, uma rodadinha, vi levinha aqui, a bola me escapou. Não, puxar. A bola estava encostada aqui, a bola voltou. Vai trivelar na tal cachorra agora, hein. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Preparou, correu, trivelou, forte. Trivelou muito fraco, perdeu duas voltas. Aqui de fora da quadra tem um montão de gente que joga bosta, viu. Mas quando entra lá dentro... É diferente. Vamos fazer o passeio aqui, ó. É o passeio. Vamos fazer o passeio aqui, ó. Alô, Dulce Leite, bom dia. Alô, Rafael Vinicius, bom dia. Onde está o Bolinho? O Bolinho está aqui, bem pertinho de mim. Alô, Dair, beleza? José Ramos, dos Cortina. Bolo Jabuticabal chegando. Aqui é jogos de classificação ainda. Atenção, já correu, já correu. Rafa, só no meio. Bom dia, bom dia para quem está chegando agora. Um bom domingo. E aí, abençoado a todos. Chegou de novo. Daniel Oliveira, quer participar do seu vídeo. Olá, Daniel, beleza? Vamos aí, Daniel. Vamos participar. Alô, Sérgio Souza. Beleza, Sérginho? Bom dia. Não é final, Sérginho. Aqui é jogo de classificatório ainda. Hoje acho que a bosta vai até as quatro da tarde, hein? Ninguém ainda está classificado, nem para as quartas dos finales ainda. Foi boa! Foi boa! Foi boa! Bola chegando. É, sai da mão! Tá feito! Sai, louca! Tá feito! Sai daí! Tá feito! Aê! Tá feito! Sai, sai, sai! Sai, ô! Aê! Aê! Tá feito! Pontinho campeão de Flaviano. Bateu por quê, Flaviano? Era só pontear. Alô, Eduardo Pertelim. Bom dia. Boticabal na rafada. Preparado. Tensão. Respirou fundo. Correu. Bateu! Pode aplaudir. Que linda rafada. Nota 10. Agora, quem vai para a jogada é o Flaviano, japonês. Eu acho que ele vai rafar no meio das duas bolas aqui. Flaviano preparado, concentrado, atenção. Olha o lance. Silêncio. Correu. Bateu. Pegou no meio. Olha o boleto. Olha o boleto. Diminuiu bastante o prejuízo aqui. Ele estava arriscado de perder oito pontos. Agora, pode perder quatro pontos. Professor. Aqui, o bolinho está muito distante das outras bolas. Não há jogada futurística para mais de quatro pontos. Alô, meu amigo Marajá. Beleza? Bom dia. Marajá na área. O Igor também está na área. De Monte Alto. Marajá de São José dos Campos. Vai subir a audiência. Já, já. Compartilhei com vários grupos. Beleza? Muito obrigado. E a galera que está curtindo esse jogo aqui, mais tarde vai estar no YouTube, no canal Joel Atibaia. Galera, aproveita para se inscrever no canal. E dessa força, estamos com 650 inscritos. Queremos chegar a mil. Não esqueça, canal no YouTube, Joel Atibaia. Bola chegando a ponto. Uma já está no chão. Está vindo para quatro. Será que ela chega? Será que chega? Uma bola só. Teve a chance de fazer quatro. Muitos motores aqui ainda estão aquecendo. Vamos fazer o passeio aqui. Vamos fazer o passeio. E o senhor, bom dia. Bom dia, meu amigo. O senhor é de onde? Sou de Araraquara. Vem trazer a galera aí? Trazer a galera, japonês. Tá bom, abraço. Um abraço. Vamos lá, senhor. Esse é o motores aí da Jabozinho. E seu nome é? Catito, exame de cabal. Isso, beleza. Bom domingo para os senhores. Aqui a equipe de segurança, de apoio também. Dando uma força aqui no local. Vamos para o jogo aqui. Bolinho bem jogado na área de ponto. Ponto chegando, ponto chegando. Passou, passou, passou um pouquinho. Aqui são jogos catificatórios para as semifinais. Quarta e a equipe de segurança. Quarta e a equipe de segurança. Quarta e a equipe de segurança. Tá chegando a bola do Flaviano. Já chegou. Já chegou. No placar, quarto para Jabuticabal, zero para Araraquara. Aparentemente, o atleta de Jabuticabal vai rapar a bola. Vamos ver o lance. Preparado. Atenção, concentrado. Correu, rapou. Passou do lado. Passou do ladinho, passou do ladinho. Vou pegar um ângulo melhor aqui agora, hein. Vou tentar pegar um ângulo melhor aqui agora, hein. Alô, Leonardo. Beleza? Bom dia. Elias Salles, bom dia. Vamos compartilhando a nossa live, galera. Hoje só tem bocha aqui da quinta região, hein. Do outro lado da quadra aqui está jogando Monte Alto e Boa Esperança do Sul. Estão jogando de bocha também, hein. Olha o ponto chegando. Olha o ponto chegando. Aparentemente, acho que vai fazer o ponto. Torcida aqui para a bola parar. Outros torcendo para a bola correr mais. E a galera está animada. Já chamou a equipe de arbitragem para conferir, para ver de quem é o ponto. Na ponta da trena alemão, na ponta do bolinho, Rogério. Travou a trena. Travou na trena. Mudou de posição. Um para lá, dois para cá. Dançou com a trena na mão. Olha lá. E o ponto é da bola. E é da bola, 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 bola que chegou. É da bola cinza. O ponto é do jabuticabal. Flaviano vai vir no ponto. Ele tem vantagem de bola. A bola veio pelo caminho de baixo. Não subiu o cavalo. Olha lá. Eu acho que já fez o ponto. Cortou o ponto. O jabuticabal já concordou com arco. O ponto é de... O parceiro do jabuticabal, do batedor, não tem. A partida aqui é amorosa. É partida de nível alto. É partida de duas equipes que se conhecem. Que já jogaram muitas vezes. Muito respeitoso. A primeira bola dele foi curta. Troca a bola. Troca a bola. Ele não pode... Olha só, minha gente. A equipe de jabuticabal nesse lance foi muito mal. Jogaram as quatro bolas. Não tem nenhuma bola bem localizada. Agora a equipe de jabuticabal tem dois na marca e vai tentar fazer mais pontos. Quem vai jogando agora é o atirador de jabuticabal. Ele não pode mexer o bolinho. Se mexer o bolinho, ele perde o ponto da outra bola. Já tem duas bolas da marca. Olha a medida já. Dá a medida. Dá a medida aí. Eu acho que ele já devia ter batido aquela bola ali. Que ele pode fazer bater para oito. Ah, joga por cima, né? É, por cima, né? Mas ali ela não... Viu? Jogando por cima ali. Ela não apoia aqui embaixo. Ela segue para a parede. Tem duas, japonês? Tem duas bolas, japonês? Não. Atrás é desliza na nossa. Tem duas bolas? Tem duas bolas. Eu tenho quatro. Eu tenho quatro. Eu tenho quatro. Eu tenho quatro. Vai jogar uma bola por tabela, tentando trazer a outra bola no ponto. Essa aí, essa aí, essa aí. Essa aí, essa aí. Essa aí, ó. Essa aqui é o serviço. Essa aqui é o serviço. Ela puxa para lá. Oito pontos. Que bola bem jogada, hein? Oito pontos para Araraquara. Passa a prensa no placar. Oito a quatro. E aqui, Monte Alto. Quatro a quatro no jogo. Vamos ver aqui. Vamos aqui. Aqui do lado de cá, vantagem de bola, de bola vermelha. Mas aqui, a equipe de Boa Esperança do Sul tem duas bolas na maca. Está difícil de cortar o ponto. Vamos ver o que vai acontecer. O atleta de Monte Alto vai tentar rafar e tirar a bola do canto da parede. Correu. Rafou e... Não foi feliz. Acertou bem na bola, pulou. O Bolinho correu para outra bola cinza de Boa Esperança. Está difícil ele cortar esse ponto. Já passou a risca. Vai jogar forte do fundo. Jogou forte. Bola chegando, rolando. Tensão. Duas bolas. Agora ele vai jogar para fazer seis pontos. Pega do ponto. Vamos aguardar a bola chegando aqui. Eu já já vou ver lá no jogo do dia com o Ticabal, que está muito bom também. É só esse lance aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Atenção. Jogada para seis. Bola chegando. Está um pouquinho forte. Seis pontos. Vai a dez. Boa Esperança. Vai a dez. Vamos aqui no jogão do lado dos dois lados. O jogão está aqui pertinho de mim. Pelo que eu vejo aqui, o atleta de Jabuticabal, que jogou duas vezes o Bolinho e perdeu. Não, não foi. Não foi? Não foi? Não foi? Não foi o Bolinho dele para lá aqui embaixo. Aconteceu? A Araraquara perdeu. Então, a Araraquara. Falei errado. Aqui é um jogo tático. Agora, a equipe de Araraquara vai jogar para tentar, digamos, dificultar que a equipe de Jabuticabal faça muito ponto, porque o Bolinho está em uma posição estratégica. Como é que ele vai fazer? Se ele vai errar a bola ou o Bolinho? Não. 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 Rapô, rapô, parou a bola dele. A equipe de Araraquara já jogou três bolas e a equipe de Jabuticabal jogou só a terceira bola e vai ficar com uma bola para decidir a jogada no fim. Concorda comigo, meu amigo? Perfeitamente. É esse mesmo. O nome do senhor, né? Muito bom o jogo. O nome do senhor? Maurício de Mello. Alô, senhor Maurício, obrigado pelos seus comentários. De franca na área aqui. Atenção. Vai bater com meia bola para levar a bola dele para o fundo. Ele jogou, acertou, mas não foi muito feliz porque a bola dele ficou próxima do Bolinho, mas ficou no ângulo de dar referência para acertar o Bolinho. Se jogar o Bolinho para o fundo, poderá fazer muitos pontos a equipe de Jabuticabal. Lógico que perdeu oito pontos, hein? Lógico que perdeu oito pontos, hein? Lógico. Lógico. Quatro pontos. Ele vai ver se tem quatro ou seis. Estão vendo lá se vai dar oito, vai dar seis, vai dar quatro. Eu acho que seis pontos, eu acho que dá, hein? Vai medir. Quatro pontos, hein? Podia ter perdido seis e ganhou quatro. É, Alaraquara. Podia ter perdido seis ou oito, ganhou quatro. Que jogada boa para vocês, hein? Opa, aqui, cara. A Alaraquara vai a doze. Uma jogada muito rápida aqui. Bola chegando, de Flaviano. Alô, Rosilu, beleza? Alô, Celso, beleza? Doze para Araraquara, quatro para Jabuticabal. Deixa eu ver aqui do outro lado como que está o placar. O placar aqui, quatorze para a Boa Esperança do Sul e quatro para Monte Alto. Lá vem o pontinho de Boa Esperança do Sul. Esse é o jogador da casa. Jogou um ponto razoável para tentar dificultar as ações de... Aqui, há muitas mosquinhas pequenas aqui que vem nos olhos da gente. A gente tem que estar sempre passando a mão no rosto. Beleza, Batoré? Abate Cabal na Rafada, de bola e bolinho. Ele vai na bola. Um pouquinho na jogada, não. Correu, Rafô. Pode aplaudir. Pode aplaudir que foi show, foi show. Foi show dessa Rafada. Vai bater? Vai. Não pode funcionar, não. Atenção. Correu, Rafô errou. Passou longe. É a terceira Rafada que ele é. Vai de novo. É, mas tá duro fazer ponto aí mesmo. Vai jogar ponto para tentar fechar. O homem tá pontinhando melhor que Rafando, hein. Aí, ó. Fogou, ó. Você sabe o que faz, que não faz o remédio. Bota, Jabá. Bota. Vira a sua aí. Bom dia, meu amigo de Franca aqui. Como é o senhor? Descansou bem? Bom dia, meu amigo. Beleza? Bom dia. Manda um abraço para a galera de Franca aí. Ô, pessoal de Franca. Um abração. Pessoal galera da Boston de Franca, um abraço. Colão. Vai para Rafada. Ele quer tirar para fazer ponto que ele tá no prejuízo. Correu. Tirou a dele. Tirou a dele. Incrível. Ele vai arrafar outra vez. Sai. Vai a, 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 vai a doze? Catorze. Vai a catorze. Aqui do lado, do meu lado direito, aqui, Boa Esperança vence a primeira partida. De dezoito a quatro. O time da casa foi muito bem. Trocou aqui. Flaviano vai para, para a Rafa. E o parceiro dele vai para o ponto. Vamos dar os parabéns aqui. Parabéns. Parabéns, Valdinho. Parabéns pela vitória. Um passo conquistado, mas não conseguido tudo, né? Isso aí. Primeira partida. Um passo de cada vez, mas uma vitória. Parabéns pela partida, vamos bem, vamos ver agora a segunda. Não, mano. Vamos que vamos. Vemos a primeira de Monte Alto, mas tem a melhor de três. Melhor de três. Melhor de três. Vamos falar do passeio aqui, ó. Vamos ao passeio, ao passeio. Grande passeio aqui. O time da casa leva primeiro, dê um passo bom. Importante. Já deu, já deu. 50%. Já tá. Com esperança, orgulho. É, é, é. Vamos que vamos. 50% conquistado. Falta mais 50%. Mas não sou gaúcho, não. Não sou gaúcho. Olha, que é feio, ó. Ah, entendi no barco. Cadê a outra bola? Vantagem de bola de Araraquara Duas bolas no ponto, ele precisa de mais duas bolas para vencer a partida A equipe de Jabuticabau está tentando se achar no jogo, ainda não conseguiu E o meu jogo aqui com a latinha na mão A escolinha desce redondo Torcedor oficial aqui de Boa Esperança do Sul Você viu? Torcedor oficial de Boa Esperança do Sul Olha que camisa bonita Será que faz o ponto? Será que faz o ponto? Não fez o ponto Só resta arrapar o bolinho agora, não é meu amigo? Só o bolinho para salvar ele, né? Só o bolinho e rezar O bolinho vai posicionar bem, né? Ele tem duas bolas no fundo, uma só no fundo Ih, está bom para o lado dele, hein? Tem duas bolas perdidas aqui que não diz nada Ô bolão, ô bolão, o que vocês fizeram para não jogar mais com vocês? Vai tentar queimar o bolinho Vai tentar queimar o bolinho na grade Bolinho na grade, vai tentar Preparou, tem que bater muito forte Rafa e... Queimou, acertou o bolinho, mas... Partida praticamente aqui Chegando na final A equipe já entrega os pontos 18 a 4 para o Laranquara É isso aí, meu amigo Nosso canal no YouTube é Joel Atibaia Esse vídeo vai estar lá Para vocês curtir Inscreva-se e compartilhe no canal No YouTube de Joel Atibaia Eu vou encerrando esse vídeo Daqui a pouco tem próximo jogo Obrigado, um abraço a todos Até já